Fala, galera linda do meu coração! O que é que é que é que é que eu tô mais não, tá? Eu vou dar pra vocês um negócio aqui, esse aqui já é o segundo vídeo, então a gente quer dizer que a gente tá no mesmo dia e que a gente vai comer mais. Mais! Se você quiser que você vai deixar o seu like igual você deixou no primeiro vídeo, se não deixa eu volta lá pra deixar, entendeu? Exatamente, exatamente. Enfim, pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasalim, deixem isso aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Galera, continuamos aqui no O Burger e olha isso, já tem um monte de coisa esperando a gente. Olha isso, velho, que doideira. Olha isso, essa é uma bebida molecular. É uma bebida molecular. Olha isso. Moça, eu boto isso. Pega uma baladinha. Eu boto isso tudo na boca? É? Gente, bota tudo na boca. Você que manda. Isso é o que, moça? Você fala que esse papo é uma bebida também, eu vou ficar chocada. Olha, ele gira, gente. Mentira, essa é a minha bebida, amiga. Essa bebida é minha, com pimenta. E tem um chifrezinho, que eu vou ser chifruda. Eu vou quebrar a cara dele. Gente, que demais. Ai, pera, não terminou. Não, não, pode ir. Eu tô passada. Meu Deus, isso aqui é o que acontece com o meu brioquinho depois que eu como esse tanto de pimenta. Queima, queima, queima. Gente, eu tô muito chocada. Bom, vamos começar. Mais uma vez provando. Provar essa, né? Vamos, vamos, vamos lá. Gente, olha esse copo. Essa bebida é muito minha. Tem gosto de pimenta. Eu achei que eu ia me livrar da pimenta e não me livrei. Vai, bobo. A Dani que vai gostar desse. Eba, eba. Nossa, mas é muito bom. Ela era fundinho. Nossa, gente, você vai amar. Essa pimenta, ela é da minha. Você vai amar. Entendeu? Esse drink é meu. Mas como... Gente, difícil segurar, hein? Muito bom, né? Tô passada. A pimenta da Báscoa, aquela pimenta cara. Gente, gente, segura. Segura ela, que agora ela tem. Gente. O biquinho. É muito bom, mas é. Forte. É forte. Mas eu achei gostoso. E ela deixa ela aqui na discoteca, entendeu? Ela tá ali dançando. É sobre. E ela vai que roda. Bom, vamos provar essa molecular, que eu tô muito curiosa. Tudo tem luzes nesse lugar. Imagina de noite, né? Ficar tipo uma balada. Cada mês uma balada diferente. Vai, cada um pega um. E eu fiquei com verde, né? Você não gosta de verde? Quer pegar esse? Eu peguei amarelo pra combinar comigo. Gente, mas é bem legal isso aqui. Parece aquela gema. E aí, será que... Meu Deus do céu. O meu tá própria, a gema. Será que simplesmente bota na boca e borde? Três e... Gente, a gente não sabia que era alcoólico. Gente, a gente não sabia que era alcoólico. Não sabia que era alcoólico. Muito bom. Fala. Fui, eu também. Fala. Que experiência, Brasil. Que experiência. Vamos pra próxima. Incrível como estoura na boca. Estoura, é. É tipo uma gema, literalmente. Tu morde e ele faz... Puff. Bem na boca. O pessoal caca. Bizarro. Bizarro, mas a gente começou a rir muito porque eu não achei que era alcoólico. Não sabia o que fazer. Enfim. Amiga do céu. O que que tá acontecendo com a minha vida hoje? Gente. Chegaram as coxinhas. Eu não tô bem, eu não tô bem. Vocês já viram isso na vida de vocês? Uma roda gigante de coxinhas? Nunca vi. É o sonho do brasileiro, né? Bom, vamos provar essa última aqui, que eu tô doida pra provar essas coxinhas agora. Eu não sei o que vai, gente. Eu já fui levada. Me leva. Vai isso aqui. Isso aqui parece aquele laboratório do Dexter. Aham. Você vai deixar? Bom, deixa eu tomar também. Nossa, é uma framboesa. Muito gostoso, meio azedinho no final. Deixa eu ver. Gente, é muito bom. Eu achei que ia ser tipo um... Gente, que diferente. Mas não é. Nossa, mas é muito diferente. Gente, como é que eles fazem esses driquinhos? Nossa, é muito diferente. Tô bem reflexiva. É, aqui você vem e você fica pensando como que os caras inventaram um negócio tão genial. Gênios. Olha, ô burger. Vocês estão de parabéns, tá? São gênios. Parabéns. Esse gênios tem poder. Não para de jogar coisa. Tem poder. Tem poder. Tô falando muita gente nos stories. Tem que acusar. Esse aqui é tudo bem. Não. Não. A Frozen tá lá na casa dela agora, orgulhosa de ser. Não tem que subir tudo. Bom, pra começar, estamos aqui com o varal de bacon que vocês viram sendo preparado. Já vou pegar aqui. Não, gente. Eu tô realmente chocada aqui. Já vou botar um molhinho. O varal de casa só tem calcinha véia. Aqui tem um varal de bacon que a gente molha no negócio aqui tal de cheddar. Que delícia. Não. Ó. Hum. Bacon bom. Não vai ter bacon duro. Nossa. Muito bom. Temperinho. Não. Você sabe... Nossa, tem um tempero... Tipo uma pimentinha, né? Uhum. Delícia. Amazing Grace. Maravilhoso. Meu Deus, que colchão. Aqui temos uma coxinha de costela. Não é coxinha, isso é coxão. É maior que a minha coxa. Essa aqui não tem como ser coxinha. A coxinha tá chorando. Nossa. Pai amado de misericórdia, me conta como é comer essa coxona. Nossa. Eu tô procurando. Ah. Tem catupiry. Vou botar um pouquinho no molho. Mostra aí pra galera. Olha como é que tá. Tem um catupiry dentro. Nossa, sensacional. 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 Bizarro. Vou até tirar esse outro daqui, ó. Tem que botar um pouquinho aqui porque tem que dar uns arrotos, né? Tem que dar uns arrotos. Se não arrotar no vídeo não é adênio. Não, e quanto mais arroto, mais cabe. Então tem que dar um arroto pra caber mais. Não, sério. Bota um pouco na mãe pra você ver. Gente, peraí. Eu só preciso fazer uma ligação aqui. Mãe, por favor. Por favor, pode vir me buscar. Ah, não. Já tá tudo bem. É só porque eu comi mais da metade do meu percentual de pessoa que eu posso? Tá bom. Então, minha mãe tá vindo, gente. Obrigada, viu? Olha a beleza desse prato. É um bolinho de batata com queijo e nachos. Eu achei uma gracinha como que eles fazem. Não, é tudo muito bem apresentar. É tipo uma árvorezinha. É uma árvorezinha. Amiga, eu giro por Deus que eu vi isso. Eu achei muito inteligente. Um nó muito bom. Um nó muito gostoso. Um nacho assim, ó. Dá todo quebrinho. Crocantinho. Hoje a gente vai explodir? Não. Acho que o vídeo tinha que chamar quem come mais. Porque assim, eu já tô aqui, ó, vendo estrela no céu. Gratidão. Se eu tava com fome no vídeo anterior, tá? Se vocês não assistiram o primeiro vídeo, eu tava quase desmaiando aqui. Agora eu já tô cheia de energia. Pronta pra lutar. Pra dar e gastar. E agora, o mais esperado de todos. Se cair, algum cai na minha mão. Uma roda gigante de coxinha. E olha, ela gira, gente. Não é tipo assim. Não, tudo. A coxinha, simplesmente, é bacon. E ela tá se divertindo. E as coxinhas tão se divertindo. Você acha que só você pode se divertir? Bacon com caramelo. Bacon com caramelo. Bacon com caramelo. Eu nunca comi. Eu nunca comi na minha vida isso, de verdade. O que vem junto? Eu acho que é um molhinho. Eu tô ficando tonta. Eu tô ficando. Vai, vamos lá. Roda, roda. Tem que pegar, tem que pegar. Eu peguei, eu peguei. Vai, Arthur. Vou ter esse molhinho que é o nosso amor. Nossa, bem cheirinho de bacon gostoso. Gente. Gente. É muito gostosa, ela é meio agridoce. Exatamente. Hum. Meu Deus. Nossa, é muito boa. Eu nunca comi na coxinha em bala. Ela é muito cremosa. Eu também não. Nunca comi nenhuma coxinha, nem pa. parecida com isso. Ela tem um agridoce, né? Pelo bacon e o caramelo. E ela é muito cremosa dentro. Olha isso. Mesmo. É muito cremosa. Hum, molhadinha naquela coxinha seca. Hum, eu amei. Gratidão por tudo. Hashtag gratidão. Hashtag alegria. E no próximo vídeo, vocês vão sofrer. Nunca mais. Eu não aceito. Não, hoje era pra vocês glorificarem. Agora eu quero só alegria, entendeu? Eu só quero se me chamar, só pra brocar. Vou deixar eles mal acostumados nesse canal, que é só coisa boa hoje. Só vou se for pra brocar gostoso. Eu tô achando que é pegadinha ainda, que eu levei uma coisa muito ruim. É, tá muito bom. Ela fez na cozinha. Tá muito bom pra ser verdade. Alguma coisa ruim vai acontecer já já. Tô sentindo. Dá insensitiva. Gente, olha essa bebida que chegou agora. Ele disse que a gente tem que colocar esse gelo dentro do copo. E fechar. E fechar bem. Calma, calma. Ai, amiga, calma. Um, dois, três e... Fecha bem, fecha bem, amiga. Tem que fazer a transfusão. Ah, não tá indo. A transfusão de sangue. Tá dando sangue. Doe sangue, hashtag. Olha isso como tá. Olha, foi inteiro. Tá tipo indo. Caraca, que demais. Eu tô chocada. Olha também, o seu foi todo. Tá indo tudo, ó. Doe sangue, graças a Deus. Salvou uma vida. Inclusive, doe sangue, galera. Gente, sério, legal o nome. Transfusão de sangue, porque realmente acontece. Transfusão, acho. O sangue, eu acho que não é. É, sangue não é. O moço falou transfusão de sangue. Falou? Não, não. Não, não. Chama transfusão de sangue, porque eu dei esse nome. Faz sentido. E se falarem que não é, é inveja. Gente, corroxo. Corroxo. Meu Deus. Oxigênio e sangue. Aquele chocinho lá, meu amor, me deixou doidinha. De que? Ficou bonita, né? É balança. Não sei. Mas é gostoso. É uma mistura, né? Você não consegue identificar um sabor. Ai, eu tô curiosa. Me dá. Quero beber, quero beber. É um berry, sei lá. Pode ser. É. Hum, é tipo um blueberry, eu acho. É. É bem assim, até a cor mesmo. Olha como secou. Olha mesmo. Secou só a pedrinha. Secou tudo. É chique. É muito chique, tá? A bruxa queca. A bruxa queca tá diferente. Gê, cuspiu na lente toda ali do nosso querido Luca, fazendo a magia dela, a poção. A poção. Hoje com ele me limpa uma coisa. Vem lá. Eita, vai fumaça. É fumaça que deu todo no nariz. Gente. Ai, meu. Tô bem. Ele tá fazendo a respiração boca a boca no balão. Acabou de chegar uma bebida que ele disse que muda a voz. Então, ele deu os ensinamentos. E são várias instruções, difíceis de seguir. Mas o que eu entendi é que tem que tirar no dedo, colocar a boca. E aí, a voz fica assim. Fala, galera linda do meu coração. É muito bom. O meu não deu nada, gente. Ah, agora vai dar. Meu Deus. Gente, eu tô muito feliz aqui. Meu Deus do céu. Essa bebida vai deixar... É tudo de bom. Vou esperar. É, acho que a minha acabou. Vem que não é lendão, tchau. Lock and pass. Space and pass. Não, home down. Tira, vai, 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 vai. O restaurante inteiro tá dando pra gente. O restaurante já encheu e a gente tá aqui, a gente tá destruindo com tudo. Já deu pra ir. Meu amigo. Que triste. Já tem um pouco... Fala, galera linda do meu coração. Gente do céu. Que susto. Ele girou muito que ele ficou todo de caixa. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem não viu a parte número 1, teve parte número 1 que é maravilhosa. Corre pra assistir que eu tenho certeza que vocês vão amar. E é isso. Quem ficou até o final, comenta a hashtag OBURGER que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? E uma coisa, quem gostou, gostou. Quem não gostou é inveja, porque a gente é que adorou. É, a gente se divertiu e comeu muito bem. Não tem nem falar direito. Beijo, beijo, beijo. Beijo muito vocês. Tchau. 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 Tchau.